Depois de três semanas foragida, a mulher de Fabrício Queiroz se apresentou à polícia do Rio de Janeiro e irá cumprir prisão domiciliar. Segundo os advogados de defesa, Fabrício Queiroz e a mulher, Marcia Aguiar, passaram o dia em casa. Eles estão morando em um apartamento neste prédio no Rio de Janeiro. O casal foi beneficiado por uma decisão do ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a prisão domiciliar dos dois. O ministro justificou a decisão pelo estado de saúde de Queiroz, que tem câncer e recentemente passou por uma cirurgia na próstata. Fabrício Queiroz deixou a cadeia de Bangu ontem à noite, depois de ter ficado preso por 22 dias. A mulher dele estava foragida há três semanas. A defesa não informou quando ela reapareceu. Segundo os advogados, o casal terá que usar tornozeleira eletrônica. Márcia Aguiar e Fabrício Queiroz tiveram a prisão preventiva decretada no dia 16 de junho. Fabrício Queiroz foi preso na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, e transferido para a penitenciária de Bangu, no Rio de Janeiro. Márcia Aguiar estava foragida desde então. Queiroz é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de operar um esquema de rachadinha no gabinete do então deputado, hoje senador, Flávio Bolsonaro. Ao todo, cerca de 30 deputados estaduais do Rio de Janeiro são investigados pelo esquema da rachadinha, em que servidores dos gabinetes devolvem parte dos salários políticos. Queiroz e Flávio negam as acusações.